Casa Sertaniz de Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Eu tenho imagens, inclusive, da ação do Corpo de Bombeiros. Quando eles chegaram no local, no interior do imóvel, infelizmente, havia uma vítima com aproximadamente 80% do corpo carbonizado. Imagina só que tristeza para os familiares, uma pessoa até conhecida ali naquela região. Ele estava na cama dele, o colchão estava totalmente queimado também, e partes da cama também estavam queimadas. Durante a avaliação, foi constatado o óbito e, posteriormente, a perícia foi acionada. A vítima é um idoso de 76 anos, ele morava sozinho e era esquizofrênico. Ele fazia uso de medicação controlada, tinha dificuldade de locomoção devido à catarata e tinha o hábito também de fumar, e muito, segundo nos passaram. Bom, familiares estiveram no local, o cômodo ficou totalmente destruído pelas chamas e, infelizmente, não teve como socorrer esse senhor, que é um idoso. O fato pode ter ocorrido, gente, durante a madrugada. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia praticamente sido controlado. Uma notícia triste aqui na zona leste de Poços de Caldas, praticamente na área central da cidade.